Bom dia para todos, nós estamos aqui entre a estação Bonjoá e a estação Terminal Pirajá, onde aconteceu a colisão de dois trens do metrô, um sentido Lapa e outro trem de serviço que estava voltando para a garagem de manutenção. Vocês estão vendo aí o fundo, com exclusividade do metrô linha 1, mostrando aqui diretamente onde aconteceu o acidente com dois trens aqui do metrô, aqui entre a estação Bonjoá e a estação Terminal Pirajá. Teve apenas sete feridos, cinco foram levados para o Hospital Geral do Estado e os outros dois teve ferimentos leves, foi atendido aqui mesmo no local, vou mostrar para vocês aí, vocês estão vendo aí o acidente que aconteceu agora, dois trens de serviço do metrô Colidil, com exclusividade aqui do metrô linha 1.